Música Oi gente, então o study vlog de hoje vai ser bem diferente, porque o que acontece? Eu tenho uma prova na próxima semana de uma matéria que eu tive no segundo ano da faculdade Uma prova para uma atividade extracurricular E aí o que acontece? Eu resolvi que eu queria estudar Porém hoje é sábado e eu estou indo para Recife, então eu não vou ter muito tempo esse final de semana O que eu resolvi fazer? Aproveitar o tempo no avião, que é um voo um pouquinho comprido, vão ser dois voos na verdade E para estudar E aí eu resolvi gravar o study vlog para vocês, fazer de um jeito diferente Mostrar como dá para aproveitar o tempo para fazer coisas úteis Tipo tempos que fica ocioso, tipo avião Para estudar e fazer coisas que vão resolver seus problemas Então, para começar, eu quero mostrar as coisas que eu trouxe para estudar A primeira coisa que eu trouxe nessa pasta, que ela é rígida, então ela é boa para apoio, para você apoiar Eu trouxe os meus resumos antigos da matéria, meus resumos do segundo ano E umas fichas que depois eu vou mostrar elas para vocês Trouxe meu iPad com a Apple Pencil Trouxe esse estojinho aqui, ó Cheio de marca-textos E duas canetas, só duas canetas Mais um marca-texto E além das canetas, eu trouxe esse livro Que é um livro de bolso dessa matéria Que é propriedade Para revisar e tirar dúvidas também Ele já está bem usadinho Mas vai ser ótimo E aí E aí Bom, agora eu vou mostrar pra vocês, já decolamos, vou mostrar pra vocês as minhas anotações, é de 2016, estamos em 2019, essa aqui provavelmente foi a minha primeira aula de propriedade rústica, aí aqui já tem mais algumas anotações, eu ainda não usava muito computador na época, aqui ó gente, eu achei muito legal o que eu fazia, que eu não tenho mais tanto tempo de fazer, mas eu fazia muito, não e minha extremidade, é mapa mental, e vai ser muito, muito útil pra revisar agora, vai ser ótimo, vou revisar meus mapas com certeza. E aqui é anotação de aula, e tem slides também, tipo de professores, ó tudo de 2016, não vai dar pra dar uma boa revisada. E o que eu pretendo fazer, é umas anotaçõezinhas nos pontos aqui no iPad, porque daí eu consigo anotar só as coisas que eu não me lembro bem, não vou escrever absolutamente bem, vou fazer uma revisão mesmo. Bom, então vamos começar o estudo. A primeira coisa foi realmente organizar ali, escolher o que eu ia estudar, separar os papeizinhos, me achar também um pouco no espaço né, que é um espaço um pouco reduzido, mas era minha mãe que tava do meu lado, então ela não ia se importar muito com os cutucões, mas enfim, a ideia foi realmente separar ali o que eu já tinha estudado, o que eu ia estudar, e escolher mesmo dar uma olhada no que tinha de material, porque eu até olhei em casa, mas acabei pegando meio por cima e coloquei tudo ali dentro. Depois de escolhido o que eu ia estudar, eu resolvi abrir o meu iPad ali com o GoodNotes, e começar criando um caderno novo para esse estudo, no GoodNotes mesmo, e usar esse caderno para fazer algumas anotaçõezinhas, não com a intenção de fazer resumos, não com a intenção de escrever absolutamente tudo, mas com a intenção de escrever coisas que eu precisaria lembrar, coisas que eu não lembrava mais, sabe aquela coisinha que tu nunca lembra? Então essas coisas que eu nunca lembro, eu sempre gosto de escrever elas, porque daí existe uma chance maior de eu acabar memorizando elas no final. Então essa foi a intenção de criar um caderno no GoodNotes e usar esse caderno realmente para estudar. E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E agora é só pra mostrar pra vocês ali comparando os slides que eu tinha aqui com o mapa mental ali do outro lado. Se inscreva. Realmente a intenção do estudo desse dia de hoje era fazer uma revisão, fazer algo dinâmico, rápido e fácil que me relembrasse apenas os termos, porque é uma matéria que eu uso muito no meu dia a dia. Então eu tinha uma intenção só de relembrar mesmo a parte mais técnica e alguns detalhes da matéria. Então essa era a intenção maior, por isso não me ative muito a livros, não me ative muito a detalhes, é apenas uma revisão mesmo. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto